Programação Rádio ETVNK apresenta Serviço de Utilidade Pública Distantes da terra natal, os pioneiros imigrantes japoneses sempre se preocuparam com as questões da saúde e amparo social. Assim nasceu há 60 anos a Associação dos Imigrantes Japoneses Santos Kosei Homme, da qual originou-se o Enkyo. Muito bem, Sérgio-san, muita gente não conhece essa casa de repouso aqui de Santos, né? Nós gostaríamos que o senhor nos falasse acerca, dá um pouco da história desde quando existe, para que todos saibam, por favor. A casa de repouso Santos Kosei Homme, ela foi criada inicialmente em São Paulo, né? E estava numa casa alugada na Liberdade e exatamente nesse período houve uma baixa na imigração japonesa pós-guerra. E esse local que nós estamos hoje era a casa do imigrante. Então, os imigrantes pós-guerra, eles passavam por aqui e daqui tomavam os seus rumos. Então, devido a essa baixa demanda, a Iki Oren acabou cedendo esse espaço para Kosei Homme. E aí, eles mudaram para Santos. Muito bem. Dois-san, Santos no港 até aqui, temos been how many km por aí? Aqui, 2 km por aí não é, 1? 1,5 km por aqui. 1? Dois km, latim porto? Então, então, então. Atem porto de Santos. Ai, ai. Pra que, agora, aqui está perto de Fío Isidoc? De hoje em Péjo Isidoc? É, hoje está perto de Fijo Isidoc? E aí tem que estar perto de Fijo Isidoc? Então, hoje está perto de Fijo Isidoc? É, hoje está perto da Fijo Isidoc? É, hoje está perto da Fijo Isidoc? O Vivo está perto da Fijo Iidoc? Então, hoje está perto da Fijo Isidoc. É. É, logicamente, a entidade sempre necessita de recursos e colaboração, não só dos familiares, dos internos, mas também dos associados, do voluntariado, das pessoas que querem colaborar. Nesse sentido, então, eu queria que o senhor desse uma mensagem para que todos se integrem aqui a essa casa aqui em Santos e também as pessoas que estão em São Paulo que queiram colaborar para ajudar a manutenção aqui da Casa de Repouso de Santos. É, inicialmente, a gente pede para que qualquer pessoa que tenha realmente interesse em colaborar, em ajudar com a nossa casa, que se associe ao Inkyo. A Casa de Repouso Santos Kosei Home abriga cerca de 50 idosos com carências diversas. Equipes multidisciplinares cuidam dos internos que necessitam de redobrada atenção. Hoje é dia de festa, festa de outono, né? Sim. E qual que é a ideia dessa festividade? É para arrecadar fundos, né? Sim. Para a nossa casa, para ajudar os nossos idosos, para eles terem uma qualidade de vida melhor. Sim. Então, a gente faz esses eventos, três eventos por ano. Hoje é da feijoada bingo. Ah, feijoada bingo? Opa! Nós vamos comer feijoada então? Isso. Sueli, você que vive aí o cotidiano das pessoas idosas, quais são os principais problemas que vocês enfrentam aqui no dia a dia, hein? Com eles? É, com eles. Ou as coisas boas. O problema, assim, a gente não enfrenta com eles, né? Mas, assim, porque a maioria agora estão com Alzheimer, né? Então, eles até acostumam, mas depois que eles acostumam, eles não querem mais sair, né? Sim. E, assim, a gente tem muitas atividades, né? Internas, né? Internas, é. Todos os dias a gente faz o rádio Tyson. Depois temos uma voluntária da JICA que faz origami, faz atividades com eles, né? Futurais, né? Isso. A festa de outono, objetiva, angalhar recursos, integrar o voluntariado e reunir as entidades co-irmãs. E prestigiando aqui o evento em Santos, o gerente lá de Suzano, lá da Ipelândia, que veio prestigiar essa grande festa aqui, né, Sérgio? Isso, uma festa aqui da Associação Nipo Brasileira, né? Assim como as outras unidades vêm nos prestigiar em Suzano, né? Na nossa festa, cabe a nós, também, colaboradores, virem prestigiar outras unidades. Retribuir, né? Retribuir. E nos próximos programas, retornaremos a Santos, na Casa de Repouso Concei Rom. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti E nos próximos programas, tchau! 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 Tchau!